Olá, segundo ano! E aí, como estão? Vamos lá, todos preparados para mais um dia de muita aprendizagem? Então, hoje nós teremos a nossa aula de ciências humanas e o tema é tipos de bairro, qual é o seu? Bom, vocês sabem o que é um bairro e vocês sabiam que os bairros, eles são diferentes uns dos outros, existem vários tipos de bairro? Então, vamos lá, esse vai ser nosso tema da aula de hoje. Mas antes, nós vamos ouvir uma história, vamos lá? Olha lá a história, o bairro do Marcelo, de Ruth Rocha. Então, vamos ver o que é que fala sobre o bairro do Marcelo? Olha lá, perto da minha casa tem um lugar que tem uma poção de lojas. Tem uma quitanda, onde a gente pode comprar todas as frutas e verduras. Tem uma livraria que tem livros grandes e pequenos, engraçados e sem graça, com figuras e sem figuras. Nessa livraria, eu vi um livro com um cachorro na capa. Nesse lugar, tem uma loja onde só vende sapatos e eu fui lá com a minha mãe e a minha irmã. Eu comprei um par de tênis vermelhos e a minha irmã comprou um de bolinhas. Tem uma loja que fica no meio da calçada e que nem é bem uma loja. É uma banca de jornais e tem revistinhas e livrinhos de brinquedos. A loja de carne se chama açougue e não é carneira como você pensa. E tem uma poção de pedaços de carne pendurados em uma balança grande. Quando a gente compra carne, o açougueiro pesa na balança. Tem um banco que não é para sentar, onde meu pai e minha mãe sempre vão e ficam numa fila em pé e botam dinheiro, pagam as contas e às vezes também tiram dinheiro. Também tem um supermercado muito grande, onde a gente compra de tudo. Compra latas, compra doces, compra vassouras, panelas e sabonetes e também frangos, ovos e refrigerantes. Tem uma papelaria que tem cadernos e lápis de todo tipo. E eu e o Caloca sempre compramos autocolantes para a nossa coleção. E na padaria tem pães de todo jeito, compridos e pequenos, brancos e pretos, doces e salgados. Tem pães quadrados para fazer sanduíches e tem doces e tem sorvetes. Tem uma loja que é muito divertida e é de materiais de construção. Lá tem baldes, tem escadas, tem pregos, ferramentas, parafusos, tem fios, tem lâmpadas, tem de tudo. Lá no fundo tem tijolos e cimento e canos e telhas. Tem uma loja só de plantas e de flores, que tem um cheirinho muito gostoso. Isso se chama floricultura. Eu gosto muito de ir com minha mãe e o meu pai fazer compras. Quando sobra dinheiro da minha mesada, eu compro alguma coisa. Então, segundo ano, vocês viram que o bairro de Marcelo é um bairro que tem um número muito grande de casas comerciais. Mas ele fala que lá tem açougue, banca de revista, tem banco, tem padaria, tem floricultura, enfim. Nós chamamos esses lugares onde vendem as coisas de casas comerciais. É o comércio, é o chamado comércio. Que são lugares que tem por objetivo vender algo, não é para a pessoa morar. Mas o bairro de Marcelo também tem casas, porque Marcelo mora lá e Marcelo mora em uma casa, certo? Mas nem todos os bairros são iguais aos de Marcelo. Existem diferentes tipos de bairros. Então, vamos ver? Olha lá. O primeiro bairro, o primeiro tipo de bairro é o bairro residencial. O que é um bairro residencial? É aquele bairro onde a maioria das suas construções são voltadas para moradia. Ou seja, a maioria das construções são casas, são para as pessoas poderem morar, certo? Os bairros onde a maioria das construções é de casa, é o que chamamos de bairros sem residenciais. Olha lá. Temos alguns exemplos aqui de bairros residenciais de Feira de Santana, certo? Por exemplo, Parque P, o Campo Limpo, Brasília. Aqui na imagem nós temos uma foto do bairro Parque P. Porque observem aí que essa rua, por exemplo, nós observamos várias residências. Nessa rua mesmo não temos, né? Não dá para notar nenhuma presença aí de nenhuma casa comercial. Então, nós chamamos de bairro residencial, porque a maioria das construções são residências, certo? Nós também temos um outro tipo de bairro, que é o bairro comercial. Olha lá, bairros comerciais. São constituídos principalmente de comércios. As ruas nesses bairros são repletas de lojas de roupas, de material de construção e estabelecimentos, como padarias, açougues, frutarias, salões de beleza, entre outros. Então, olha lá, os bairros comerciais são aqueles que têm a presença muito grande, né? De lojas comerciais. O pró, o bairro residencial, ele não pode ter nenhum tipo de comércio, não. Na maioria das vezes nós vemos também algum comércio em bairros residenciais, como também nós podemos ver algumas casas nos bairros comerciais, certo? Mas nós vamos olhar a grande maioria. A grande maioria de construções, né, num bairro comercial é de comércio, certo? A grande maioria das construções no bairro residencial vai ser de casas. Um exemplo, alguns exemplos de bairros comerciais em Feira de Santana são a Cidade Nova e o Tomba. Aqui nós temos uma imagem do Tomba. O Tomba, por exemplo, é um bairro de feira que tem uma presença muito forte do comércio. Lá tem feira, tem uma feira grande, movimentada. Lá tem banco. Então, lá tem vários estabelecimentos, que inclusive tem gente que consegue fazer, pagar a conta, fazer tudo sem precisar nem vir, né, no centro da cidade. Só vem quando é alguma coisa que realmente, algum serviço que ela precise, que realmente ainda não tenha lá. Mas o bairro do Tomba é um bairro que tem uma feira muito grande, que tem um comércio muito, né, muito estruturado, enfim. A mesma coisa é na Cidade Nova. A Cidade Nova também é um bairro que tem várias casas comerciais, certo? Tem banco, também tem açougue, enfim. E as pessoas conseguem também fazer várias coisas ali dentro do próprio bairro. Pagar conta, depositar dinheiro, fazer compra, ter supermercado, enfim. Então, são chamados de bairros comerciais, certo? Nós também temos os bairros industriais. O que é que é um bairro industrial? São aqueles em que predominam as indústrias e as fábricas. Por necessitarem de áreas maiores e por vezes produzirem não só poluição, como também ruídos, esses bairros encontram-se nas regiões mais distantes do centro das cidades. Então, olha lá. Nós temos também os chamados bairros industriais, que vão ser os bairros que têm a presença, né, de indústrias e fábricas. Como vocês podem ver, até pela própria imagem ali, geralmente as indústrias e as fábricas, elas produzem a poluição e também os ruídos. Por quê? Olha lá a fumaça saindo. Essa fumaça é resultado de algum processo de fabricação que está acontecendo ali, certo? E essa fumaça aí está sendo liberada na atmosfera. E também os ruídos, né, porque são várias máquinas trabalhando. Por conta disso, esses bairros, eles ficam mais afastados do centro da cidade. Porque imagine uma fábrica com vários equipamentos pesados, né, fazendo barulho em um bairro onde só tem casas. E as pessoas estão ali descansando, alguns, né, nesse momento que nós estamos de pandemia também trabalhando em casa. Então, por conta disso, esses bairros ficam mais afastados do centro da cidade, certo? Aqui em Feira de Santana, nós temos um bairro industrial, que é o CIS, Centro Industrial do Subaé. Olha lá, uma imagem do CIS, que lá também tem, né, essa presença das fábricas e das indústrias, certo? Então, é um bairro que fica mais afastado do centro por essas questões, tá? Para ter também um pouco mais de... Para que os moradores do centro da cidade tenham um pouco mais aí de... De privacidade, de conforto, não é verdade? Por conta dessas questões de barulho, enfim. Então, nós temos um bairro industrial aqui em Feira de Santana. Temos também os bairros mistos. Eles são a mistura do residencial com o comercial. O bairro misto pode abrigar casas, condomínios de apartamentos e, ao mesmo tempo, lojas, restaurantes, escritórios, shoppings, centro-médicos e também edifícios híbridos, onde há unidades para moradia e unidades comerciais. Então, existem também os bairros que são mistos, né? Onde você olha e você consegue notar a presença tanto de casas como de lojas comerciais. Nesses bairros mistos, você vai poder observar o quê? Que a presença tanto de casa como de comércio, ela é praticamente na mesma proporção. Ao mesmo tempo que você tem um número muito grande de casas, você também vai ter um número muito grande de comércio. E, muitas vezes, até no próprio prédio, em um mesmo prédio, você pode ter ali funcionando alguma casa comercial, certo? E também a moradia, né? Já que o prédio é dividido ali por apartamentos, né? Então, você pode ter no mesmo prédio um apartamento onde tem uma residência e uma casa comercial, certo? Olha lá um exemplo de bairro misto em Feira de Santana O CASEB, que é ali a região do shopping. Observe que ali a gente tem um comércio forte, mas a gente também tem uma presença muito grande de casas. O CASEB é um bairro que tem uma presença, várias ruas ali, que são ruas que têm muitas residências, certo? Mas ele também tem uma presença muito grande do comércio, inclusive o shopping, né? O maior shopping da cidade, que é o Shopping Boulevard, que está ali, justamente ali na região do CASEB, certo? Temos também os bairros rurais, que é o bairro localizado mais afastado da cidade, na qual a maior parte da área foi sendo ocupada, aos poucos pela zona urbana, certo? Então, os bairros rurais são aqueles que têm as características ainda rurais, certo? São mais afastados do centro da cidade, só que aos poucos também ele está sendo, esses bairros estão sendo ocupados, né? Pelas pessoas. Então, aqui em Feira nós temos uma presença grande também de bairros rurais. Olha lá, um exemplo é o bairro da Lagoa Salgada. Ela tem características de um bairro rural, e o bairro da Lagoa Salgada é um bairro que está sendo ocupado, por exemplo, estão construindo muitos condomínios agora nessa região, certo? Não sei se alguém aqui mora no bairro da Lagoa Salgada, ou conhece, já foi, né? Eu já fui, conheço o bairro. E quando eu passei por lá, eu percebi que estão realmente construindo vários condomínios naquela região. Então, a tendência agora é esse bairro ficar cada vez mais urbanizado. Na verdade, fica mais parecido com os bairros do centro da cidade. Mas ele preserva ainda características de um bairro rural, certo? Existem também bairros que sofreram influências de outros povos, certo? Por exemplo, esse bairro que eu trouxe para vocês é o bairro da Liberdade, em São Paulo, na cidade de São Paulo, que é um bairro que é considerado uma extensão do Japão. O Japão, o país, certo? Porque nesse bairro mora uma grande quantidade de pessoas que são descendentes de japoneses. Há alguns anos, segundo a Ana, há muitos anos, na verdade, há mais de 100 anos, alguns japoneses saíram do Japão e vieram morar aqui no Brasil por várias questões, né? Buscando emprego, né? Por várias questões, as pessoas saem de um lugar para morar em outro e aí muitos japoneses vieram para o Brasil. E com isso, o número de japoneses foi crescendo aqui e inclusive eles ajudaram muito na formação da nossa cultura. E o bairro da Liberdade abriga um grande número de pessoas que são descendentes de japoneses e esse bairro preserva várias características do Japão, certo? Vocês podem observar que até a própria arquitetura, lá você encontra várias lojas falando da cultura japonesa, que vende objetos, certo? Observem a disposição ali da iluminação, que no Brasil nós não encontramos uma iluminação com esse tipo de disposição, não é uma iluminação típica do Brasil, mas é um tipo de iluminação que vem, né? Que foi influência de um outro povo. Então nós temos alguns bairros no Brasil, de algumas cidades, que são influência de outros povos, como é o caso do bairro da Liberdade em São Paulo, certo? Existem também os bairros periféricos. Para o que são bairros periféricos? São bairros mais afastados do centro da cidade. Eles geralmente apresentam problemas de infraestrutura, de transporte, e sua ocupação foi realizada de forma desordenada. Então geralmente os bairros periféricos não são bairros que foram planejados, até mesmo pelas próprias autoridades, certo? Então são bairros que muitas vezes eles vão surgindo, as pessoas foram morando ali, e aí tem um grande número de pessoas, e esses bairros foram surgindo. Então geralmente tem problemas de infraestrutura, como nós podemos ver na imagem, observe que ali ainda não tem um calçamento, a gente ainda não vê ali uma iluminação adequada, não é verdade? Problemas de transporte, muitas vezes são bairros que são mais afastados, o transporte é deficiente, não tem um número ainda de ônibus suficiente para atender a toda a população do bairro. Então são os bairros periféricos, certo? E como surgiram os bairros periféricos? Os bairros periféricos surgiram, começaram a surgir há muito tempo, quando os escravos foram libertos. Segundo ano, há muitos anos, o Brasil tinha pessoas que serviam como escravos, que foram trazidos principalmente da África. E aí, quando teve uma lei que libertou esses escravos, que determinou que a partir daquela data, essas pessoas não poderiam mais ser tratadas como escravas, então esses ex-escravos, essas pessoas que agora não eram livres, que trabalhavam nas fazendas, foram embora das fazendas e foram para as cidades grandes. Só que essas pessoas não podiam morar no centro da cidade, então elas começaram a procurar lugares afastados do centro da cidade, principalmente nas cidades que, aqui em Feira de Santana, a nossa cidade é uma cidade plana, mas existem cidades que têm morros, que são altos, e aí as pessoas procuravam nos lugares mais afastados, nos lugares mais altos, para poder morar. E assim foram surgindo as periferias, começaram a surgir a partir desse movimento dos ex-escravos, que estavam procurando lugares para morar, não podiam morar no centro da cidade, e aí foram morar nos lugares mais afastados, certo? Olha só, eu trouxe aqui uma imagem, vocês acham que essa imagem é de qual tipo de bairro? O que vocês acham? Será que é um bairro periférico? Será que é um bairro rural? Será que é um bairro residencial? E aí, três segundos para o segundo ano pensar. Vamos ver se vocês acertaram. Olha lá, é um bairro periférico. Vamos lá para o próximo. E esse bairro? Será que é qual tipo de bairro? Estou olhando ali que só tem casas. E aí, três segundinhos. É um bairro residencial. Bora lá. E esse bairro? O que é que vocês acham? Que tipo de bairro é esse? Vamos lá, três segundos. Muito bem, olha lá. É um bairro comercial. E esse bairro, vocês acham que é qual tipo? Vamos ver se o segundo ano descobre. Olha lá. Um bairro industrial. Muito bem. Então, segundo ano, vamos lá para o jogo. Olha lá. Começar. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vai aparecer aqui os tipos de bairro. Nós vamos ter que clicar em cima da foto correta. No primeiro momento, nós não vamos nos preocupar com o tempo do jogo, certo? Então, a pergunta é, qual desses aqui é um bairro residencial? Será que é o bairro A, o B ou o C? Bom, nós sabemos que um bairro residencial é aquele que tem um número maior de residências, de casas. Então, qual é desses bairros aqui o que tem um número maior de residências? Será que é o C? O C está aparecendo aqui que é uma fazenda. Então, não pode ser um bairro residencial. Não é verdade que é um bairro residencial e tem várias casas aqui. A gente tem uma fazenda que tem uma residência. Na B, nós temos aqui, olha, banco, nós temos aqui casas comerciais. Então, não pode ser um bairro residencial. Mas na letra A, nós vemos aqui a presença de várias casas. Então, olha só. Letra A. Olha lá. É um bairro comercial. Nós sabemos que um bairro comercial é aquele que tem uma presença muito grande de casas comerciais, de comércio. Então, vamos ver. Será que é esse daqui, a letra A? A gente está vendo aqui, né? Várias residências. Na letra B, nós conseguimos ver aqui várias pessoas, né? É um lugar bem movimentado e tem aqui algumas placas. Então, tem uma presença grande aqui de comércio, certo? Então, provavelmente é a letra B. Vamos analisar a C para ter certeza. Na letra C, tem aqui a imagem de uma indústria. Então, as indústrias, nós sabemos que ficam mais afastadas, né? Do centro da cidade por conta do barulho da poluição. Então, não pode ser porque a indústria fica em um bairro industrial. Então, olha lá a letra B. Vamos lá. Ó, bairro industrial. Letra A. Bairro industrial é aquele que tem a presença muito grande de fábricas e indústrias. Nós já discutimos sobre isso. Então, na letra A, olha lá a presença de residências. Então, não pode ser um bairro industrial, porque nós já vimos que o bairro industrial precisa ficar mais distante das residências por conta do barulho e da poluição. Não é verdade? Então, não pode ser a letra A. A letra B, olha lá a presença de comércio, né? De casas comerciais, várias placas aqui. Mas na letra C, olha lá a imagem da indústria. Então, ó, letra C. Olha lá. É um bairro rural. Nós sabemos que o bairro rural também são mais afastados, né? Do centro da cidade. Tem características ali rurais. Muitas vezes são bairros que ainda não estão urbanizados, que ainda não têm calçamento. Então, vamos ver? Vamos analisando. Olha lá. Na letra A, nós temos uma imagem aqui de algumas fábricas, de algumas indústrias. Então, não é um bairro rural. Na letra B, nós temos ali uma imagem, né? Que parece ser realmente uma fazendinha, um sítio. Olha lá. Tem a presença de um lago aqui atrás. Então, são características... Ó, ainda não está calçado. Então, são características de um bairro rural, né? Temos a presença também grande ainda de vegetação. Geralmente, o bairro rural, ele vai sendo ocupado aos poucos. E aí que vai retirando essa... A vegetação, né? Que é característica do bairro rural. Certo? Nós vamos analisar. Olha lá. Letra C. A presença muito grande de pessoas. Placas ali. Então, aqui um bairro comercial. Então, o nosso bairro rural, que é o que nós estamos procurando, é a letra B. E olha lá. Última pergunta. Um bairro misto. O bairro misto vai ser aquele que tem a presença tanto de casas como de comércio. Então, olha lá. Analisando a letra A, nós já vimos assim, mas já sabemos que também, né? Até pelas características, é um bairro rural. Na letra B, nós conseguimos ver a presença de várias casas. Inclusive, é uma rua bem tranquila. Nós não vemos a presença de várias pessoas. Então, aqui nós conseguimos perceber que é um bairro residencial. Agora, na letra C, nós vemos ali a presença de prédios. Mas aqui tem uma casa comercial. Olha lá a placa. Então, ó. Letra C, como tem tanto casas como comércio, é um bairro misto. Nós fizemos em cinco minutos. Agora, vamos lá tentar diminuir esse tempo. Olha lá. Bairro residencial. É a letra A, B ou C. Letra A aqui. A gente vê as residências. A letra B tem o comércio e a C tem uma fazenda. Então, o bairro que tem a maior parte das construções residenciais é o A. Vamos para o segundo, bairro comercial. Aquele que tem a maior parte de casas comerciais. Na letra A, nós vemos uma grande parte aqui de residências. Na letra B tem uma grande quantidade de casas comerciais. E na C tem as indústrias, né? Que são mais afastadas. Então, a letra B. Terceiro. É um bairro industrial. Então, bairros afastados da cidade, por conta do barulho, da poluição. Na letra A, temos aqui a presença de residências. Bairro industrial tem que ser mais afastado possível das residências. Na letra B, ali, tem a presença de comércio. Olha lá as placas. Mas na letra C, temos ali, ó, a imagem da indústria. A quarta questão é o bairro rural. Então, o bairro que tem características ainda rurais. Bora lá. A letra A tem a presença ali, né, de residências. A letra C tem características, né? Nós já analisamos essa imagem, já vimos características de um bairro rural. E a letra C, só para nós termos certeza, tem a presença ali, né, de comércios, casas comerciais. Então, B. E a última, que é sobre bairro misto. Vamos lá. Bairro misto. Então, nós já vimos ali que a A tem características de um bairro rural. A B tem características, né, de um bairro residencial. Porque não estamos vendo comércio e o bairro misto tem tanto comércio como residência. Mas a letra C tem características de um bairro misto. Porque temos residências e comércio. Então, letra C. Pronto. Aqui você pode pedir também para exibir as respostas. Ele vai dizer, acertamos tudo, né? E aí vocês podem ir jogando até diminuir mais o tempo. Certo? Nós conseguimos diminuir o tempo aqui para 2 minutos e 11. Certo? Segundo ano. Segundo ano foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que tenha sido um momento de bastante aprendizagem. Já sabem, qualquer dúvida, anotar, perguntar ao professor. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.